Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada E aí, tudo em ordem? Tudo bem? Epa! 2016 está começando, né gente? Primeiro, um abraço aí pra todo mundo Que começa bem o ano, esperamos que sim Estamos com alguns problemas políticos, econômicos Mas o pessoal está dizendo que 2016 pode ser melhor É o que a gente mais espera Que realmente seja um ano bem melhor Estamos aqui em Chão Mineiro, São Leopoldo Cidadinha aqui, tranquila, sossegada Bem no trevo aqui Da entrada em São Leopoldo Pra quem pega aqui a 4, acho que é 424, 426 Aqui é a rodovia estadual Essa região aqui, ela vive muito do minério Tem muito minério aqui, principalmente cimento E aqui se passa muitos caminhões que transportam de tudo Inclusive cimento Bom, no programa de hoje vocês vão ver com a gente Porque nós estamos em retrospectiva E no programa de hoje vocês vão ver com a gente Algumas empresas não pagam os direitos trabalhistas E estão correndo um sério risco de arcar com pesadas indenizações É isso que a gente vai ver hoje E o transporte sobre balsas no Amapá É isso aí E muito mais A bronca, a dica e a cara do quadro correndo risco Retrovisor e claro, né Rodando pelos Brasil afora Com o móvel Delvac E agora a Iveco está correndo também É isso aí Bora, bora juntos fazer raça aqui por Chão Mineiro Bora lá Opa, estou aqui às margens da MG 424 Na entrada de São Leopoldo São Leopoldo está tranquilo, chegado São mais de 70 mil habitantes que moram em cidadezinha aqui Minerada boa aqui, viu E essa região é muito forte do minério Cimento é o que tem de monte aqui Agora a turma passa aqui num gás É, tem que tomar cuidado nesse trem Apesar que o piso está ruim pra caramba Tem que dar devagar aqui Eu vou lembrando que aqui passa caminhões de todo tipo Puxando todo tipo de carga E passa por aqui também o Highway O pesadão da Iveco Dá uma olhadinha nesse cargueiro Esse caminhão tem um desenho moderno, é A aerodinâmica dele, uts Ajuda muito no consumo de combustível Foi eleito o caminhão do ano na Europa E é fabricado agora no Brasil Para as estradas brasileiras com essa que estou aqui hoje E pensando no motorista parceiro Esse Bruto tem cabine mais confortável Muito bom mesmo Tem uma geladeira legal Tem um box térmico também Um ar digital Curtiram do Bruto? Dá uma olhadinha nisso Elétrica Banco de couro Com todo tipo de movimento que você precisa Para o seu conforto Para dirigir tranquilo Rádio completo E uma cama que não deforma Para você que gosta de Bruto Potente Vai lá Três opções de potência 440, 480 e 560 cavalos de potência É forte pra caramba, viu E uma caixa automatizada De 16 velocidades Você não sabia? O Highway é da Iveco Se você ainda não conhece um pesadão desse Faça o seguinte Dá uma passadinha em qualquer concessionário Iveco Faça um test drive É isso aí E o Jaime Alves está na estrada Jaime, você tem pra gente? Dias atrás, levamos ao ar uma reportagem Sobre os salários dos caminhoneiros empregados Muitos ganham o piso acordado com o sindicato da categoria Outros são remunerados somente por meio de comissão Sobre o faturamento do caminhão É o caso desse motorista Eu sou registrado Eu tenho aquele Pra fim de De NSS, né? Mas se eu Produzir, eu ganho Se não, não Entendeu? Mas quanto que é o teu registro na carteira? 1.524 Então, esse é fixo? Você ganha? Não Esse eu não recebo ele Como é que funciona? Só comissão? Só comissão Então explica a comissão pra mim É de acordo conforme a produção minha, entendeu? Se eu fizer, vamos dizer assim Vamos dizer 50 mil reais bruto no mês, entendeu? E eu fizer 2,60 de média Eu recebo 11% Sobre aquele valor Aí vai dar em torno de 5 mil e pouco, mais ou menos Entendeu? Pra tirar isso, você tem que trabalhar quantas horas por dia? Eu tenho que trabalhar 18 horas, 17, 19 horas por dia Levamos a reportagem para este procurador do trabalho Profundo conhecedor dos direitos trabalhistas Ele explicou que as empresas correm risco de amargar um pesado processo E se verem obrigadas a indenizar os funcionários A empresa que não respeita os direitos trabalhistas Além de ela correr o risco de sofrer uma condenação por eventual ação Que o trabalhador individualmente busca na justiça, né? Entra na justiça Ela pode ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho Ser autuada pelo Ministério do Trabalho também, né? Que é um órgão totalmente diferente deste Ministério Público aqui E sofrer as consequências desse descumprimento da lei Segundo o procurador do trabalho, o empresário tem a obrigação de garantir o salário mínimo da categoria Portanto, é ilegal não pagar o salário fixo e remunerar somente por comissão Pagar somente a comissão pura e simples, abaixo do salário mínimo, é absolutamente ilegal, ilícito Que pode implicar na adoção de sanções por parte do Ministério Público do Trabalho E também do Ministério do Trabalho, que vai lavrar autos de infração em face dessa empresa Sobre a comissão, agora permitida pela nova lei do motorista O procurador entende que é um retrocesso Houve um retrocesso, um evidente retrocesso Que a lei 13.103 trouxe em relação a 12.619 Um retrocesso que vai permitir, que vai tornar lícita a prática do pagamento da comissão E vai fazer com que os empregados, premidos pela necessidade que eles têm De garantir o sustento deles e da família Trabalhem em condições absolutamente inseguras Na medida em que eles vão trabalhar sob estresse, sob fadiga Porque vão estar trabalhando há muito tempo Num afã de conseguir atingir alguma meta Ou num afã de conseguir alguns trocados a mais para levar para casa Além de não ter o salário fixo garantido Tem motorista que não recebe outros direitos Como hora extra trabalhada, nem benefícios Aí nós não temos um TIC alimentação, nós não temos um vale de transporte Nós não temos uma diária E é assim Só a comissão mesmo Só a comissão Para ganhar a comissão tem que trabalhar muito Se não trabalhar não comem Há de se lamentar as condições que alguns desses profissionais trabalham A remuneração evidentemente muito baixa Incompatível com a importância que esses profissionais têm Porque afinal de contas o modal brasileiro está basicamente calcado nas estradas Nos caminhões, você tem muito pouco modal de ferroviário Então na verdade o Brasil passa ali naquelas rodovias E o Brasil anda, o Brasil se comunica comercialmente através desses profissionais E eles têm uma importância fundamental no progresso do país E que o mercado e agora alguns instrumentos legais Está permitindo que essa categoria fique vilipendiada Que essa categoria seja oprimida dessa forma Este caminhoneiro demonstra resignação Sem ver saídas, aceita viver como um escravo da boleia É errado estar aqui quem sou eu para falar alguma coisa Ele é um cidadão, ele tem os seus direitos Ele é um pagador de impostos ao final de contas E ele tem o direito de levar as autoridades competentes à reclamação dele Outra informação importante A grande transportadora que terceiriza o transporte para uma menor Que não paga os direitos trabalhistas A grande também é responsável A grande empresa é solidária com a empresa pequena Pelos direitos eventualmente não pagos a esse trabalhador Então o trabalhador, ele pode denunciar o Ministério Público Tanto a grande quanto a pequena Se ele quiser ser ressarcido pelo dano que lhe foi causado Ele procura um advogado ou o advogado do sindicato Enfim, aquele da confiança dele E ele vai mover a ação contra as duas empresas As duas empresas vão ter que responder solidariamente De forma solidária Aos direitos inadimplidos do trabalhador Se por um lado tem aquelas empresas que não estão pagando conforme a lei Estão acumulando aí um passivo trabalhista E correndo um grande risco de pagar altas indenizações Por outro, também tem aquelas companhias que estão seguindo a lei E pagando corretamente Paga todos os direitos Desde o salário nosso que é do sindicato Ele ainda paga mais 90 horas fixas E tem as nossas diárias Convênio médico para mim e para a família Plano odontológico Então é uma boa empresa para se trabalhar O empregado que está em situação irregular Pode procurar o sindicato que o representa E falar com o departamento jurídico Ou ir direto ao Ministério Público do trabalho mais próximo A denúncia pode ser feita de forma sigilosa Para entrar com a ação trabalhista O empregado tem até dois anos depois de sua saída da empresa O processo leva em conta apenas os últimos cinco anos de trabalho Parceiro, não perca mais tempo e nem desperdice combustível Rodando vazio por aí Procurando carga Receba as melhores ofertas de cargas Aí onde você está direto no seu smartphone Baixe agora mesmo o aplicativo Truque Pad E aumente sua renda É grátis Você já pegou a revista O Carreteiro? Está na estrada É sua Revista O Carreteiro Muitas informações Desde 1970 Trazendo muitas informações do meio do transporte Para você que é transportador E para você que é caminhoneiro autônomo Para você que é estradeiro piloto de caminhão Está aí Olha Revista O Carreteiro Informações, serviços, novidades, tecnologia Muita coisa boa para quem é do meio Se você ainda não pegou a revista O Carreteiro Opa Na estrada Pare no posto Pegue É sua Opa Uma paradinha Esse trevo aqui Opa Esse trevo aqui é a entrada da Rousim Aqui é um lugar muito cimenteiro Serjão todo aqui Nós estamos saindo ali de Pedro Leopoldo Indo no sentido Sete Lagoas Serjão aqui é bem movimentado Tem muito caminhão que puxa cimento na prancha Como aquele ali E aqui Serjão aqui é muito conhecido a turma do trecho Paradinha para dar o alozinho para tu que escreve para nós Antes porém Quero dar o alozinho aqui e me perguntar Trucão É verdade que não vai ser mais necessário O exame toxicológico a partir de 2016 Para a motores profissionais Eu li aí que agora não precisa mais Não, não é bem isso O que diz o seguinte A justiça No estado de São Paulo É que suspendeu a aplicação Do exame toxicológico para motores profissionais Dentro do estado de São Paulo Mas é a liminar Está sujeita a cair a qualquer momento No Brasil todo Continua valendo A partir do dia 2 de março Então está valendo No Brasil todo O estado de São Paulo é que entrou com o pedido E eles não estão concordando da maneira que é para ser Eles não querem a janela de 90 dias E sim Exame em blitz Nas rodovias Então tem uma discussão boa pela frente aí Mais uma aqui Manda uma foto para nós Trucão pelo Facebook A Fabiana Luisa Opa Trucão Opa Trucão tudo bem Essa foto é no conhecido desvio Opa Tudo bom Desvio O canavial de Araraquara Frente ali A frete barato Pedágio caro A esquerda Olha o que a gente tem que fazer desvio Olha o que acontece Está situação difícil Mais um Pelo WhatsApp Trucão Amigos da estrada É um prazer falar com vocês Sou aqui de Manaus Sou Júlio César Queria que vocês deixassem um abraço E mostrar essa minha máquina Que é o meu xodó Esse conto excelente Que ele mandou para nós aqui É isso aí Se você quiser mandar um recadinho Pelo Facebook Pelo WhatsApp Pelo nosso e-mail Fica à vontade Manda para cá Se tiver uma foto Manda também Que a gente dá o recado no ar Está legal? E a gente continuando o trecho Formado aqui Sentido Sete Lagoas Vamos cortar mais um pedacinho com a gente E dentro da nossa retrospectiva de janeiro Agora é Paula Toca Com você Paula Semana retrasada Começamos a ver a série de matérias Sobre o Amapá Conhecendo a importância do rio Para a vida da população do estado Como vimos 85% da economia local É baseada no comércio O que quer dizer Que pouco se produz aqui E quase tudo vem de fora E vem por onde? Pelo rio É claro O gerente de uma das transportadoras da região Explica o processo Tudo vem de fora Então a gente recebe as cargas Lá em São Paulo Em Rio de Janeiro Porto Alegre E vem com nossas carretas até Belém De Belém a gente faz a distribuição Para Manaus, Roraima e Macapá Que é onde os estados Onde vem por balsa E quem vem para cá Já sabe Só se chega por balsa Mas ela divide opiniões Subdesumano É complicado Fazer essa travessia aí Tranquilo Eu viajei muitos anos para Manaus Eu fiz muito Manaus Daí Aí não Tipo assim Não estranha nada Vem embora Descansa até um pouco Antes de chegar na balsa Os motoristas precisam chegar até Belém Estradas buracadas Estradas boas Pedágio caro Combustível caro É um transtorno Qual que é o pior trecho que você pega de lá para cá? Tocantins E dentro do Maranhão E até o próprio Pará Não, não está ruim não A estrada está boa A estrada fica muito ruim Quando a gente vai para o Mato Grosso Esse lugar O Nordeste Aí fica bem ruim Agora para cá O Belém aqui é bom É, nós fazia tempo Que não via na Belém Brasília Mas está um monte de buraco Na Belém Brasília Aqui antes de chegar para cá De Paragominas Antes de chegar no Belém Tem buraco para trás Tem uma tripidação feia Chegando na balsa Os estradeiros contam com a estrutura De seus próprios caminhões Para dormir e passar o dia Mas também com banheiro e alimentação Incluídos no valor da passagem Que varia entre R$ 2.000 e R$ 3.500 E de volta Boa comida, bom banheiro Nós visitamos a balsa da Norte Log Segundo os motoristas Uma das melhores da rota Realmente vimos um banheiro limpo Embora alguns reclamem que a água do banho É a própria água do rio Que nem sempre está limpa Depois de duas noites E um dia inteiro de viagens Uma leva de motoristas Deixa a balsa Enquanto outra sobe E segue para Belém do Pará A maioria dos motoristas Viaja muitos quilômetros Por exemplo Quem vem da região de Chapecó Em Santa Catarina Está a mais de 3.000 quilômetros de casa Em linha reta Se fosse na Europa Dava para ir de Lisboa em Portugal Até Varzóvia na Polônia Atravessando sete países Aqui é um país só Mas os motoristas sentem a diferença Mudou de um clima de 0 grau Para 40 graus É muito difícil A mudança de clima Outro problema são os perigos Da própria balsa Está tendo que vir se escondendo Por causa da marinha A marinha não aceita Que a gente venha em cima da balsa O caminhão vai na balsa No caso E os motoristas agora Atualmente estão tendo que ir De barco Abandonam a boleta E tem que ir para o hotel Pagar o hotel Pagar o barco E para chegar no Belém E o caminhão vai sozinho Vai na frente A marinha faz essa exigência Porque imagine se acontece Um acidente no meio da noite E algum caminhão cai no rio Até o motorista acordar E sair de seu veículo Pode ser tarde demais Mas as ocorrências são tão raras Que ninguém lembra disso O medo mesmo É dos chamados piratas Um colega meu Foi para a Norte Log Inclusive foram assaltados Levaram até uma carga de cerveja Segundo os comentários Um barco encostou do lado Um pirata E levaram a carga de cerveja E mais mantimento que tinha Você não tem segurança Estão assaltando da incêndio da balsa Vocês ficaram sabendo Esses dias atrás Assaltaram as balsas Daí nós não temos segurança Lugar nenhum Para muitos motoristas O pior é depois que descem da balsa Já que a descarga Geralmente demora E as empresas não tem estrutura Para receber o estradeiro Você chegou quando aqui? Sexta-feira De manhã Então já faz quatro dias Que você está aqui? Quatro dias E aí geralmente você espera Bastante assim mesmo? É depende muito de agenda Porque são cargas agendadas Pelo transporte Pela revendedora E aguardar o tempo do descarregamento Não estou agendado Para descarregar ainda E aí depois que agendo Ainda vai ficar um tempo? Tem Colegas meus lá Que fazem 15 dias Que estão lá para descarregar O pátio que a gente fica Na parte da balsa Que eu viajo Até tem pátio lá Mas nessa época de chuva Também o baro O alargamento É total Então não tem lugar Não tem lugar mesmo Para a gente ficar A gente se sujeita a ficar Na situação que vocês estão vendo Aqui é um trevo Aqui não tem como você dormir direito Porque na realidade é um movimento Dia e noite Começa bem de madrugada E termina bem de madrugada Então comendo poeira Não tem um lugar Para estacionar adequado O posto ali É proibido Encostar caminhão Mesmo que abasteça Só duas empresas Que podem encostar O resto Tem que abastecer E sair Não pode ficar nele Não pode pernoitar nele Mas por que então O pessoal enfrenta Tantas condições adversas Para vir até o Amapá? Meu Deus do céu Esse ano então Uma vez piorou para nós Nós trabalhamos só lá embaixo No sul Do Mato Grossinho Para baixo Em roda de casa Mas entrou muito caminhão O freto está muito disputado Esse ano piorou Mas piorou mesmo Esse ano para nós Então por isso que a gente decidiu Para sair um pouco mais longe Para ver o que vai acontecer Mais longe E quem viaja até tão longe Acaba ficando muito tempo Fora de casa E às vezes A saudade aperta Ah vai Essa viagem vai longe Essa viagem aí vai Dá mais de um mês? Ah vai dar mais Acho que vai dar logo Quase uns 70 dias Eu acho O mais que judia a gente É a distância de casa A gente era acostumado A gente trabalha aí Uns 10 dias 8 dias 15 dias E nós já estamos aí 15 dias na estrada E nós rodamos 8 dias sem parar Quero mandar um recado Pode mandar Quer segurar o microfone? Não Para minha esposa E para meus dois filhos Tá bom? Manda um beijo para ele Pode mandar Um beijo é uma paixão Bem Agora que a carga já chegou No estado Ela precisa ser distribuída E se você perdeu A primeira matéria Desta série Ela está em nosso site Acesse o www.penestrada.com.br Retrovisor A gente está recebendo Cada foto bacana A vida que transportou Da década de 60 Para trás Foto preta e branca Para você também Dá uma olhadinha nessa aqui O Antônio Donizete de Bonato É quem mandou E aí trucão Tudo bem? Dá uma olhadinha nesse cargueiro Do sogro O sogro dele trabalhava Diz que o sogro Está em pé Na direita O Marcílio Escatolini Ele já faleceu Infelizmente Ele puxava lenha Nesse cargueiro Na década de 60 Chevrolet Internacional 56 Foi o pioneiro no Citrus Aqui na agenda de Piracinunga Bacana Está registrado Mais um Márcio de João Pessoa Paraíba Olha o caminhão Que ele mandou aqui Que legal né O avô dele Que bacana Trucão em memória Meu avô Adalberto E o cargueiro dele Chevrolet Cabine de madeira Dá uma olhadinha Na cabine de madeira E é mesmo Olha só Legal Tem mais ainda Opa Trucão Tudo bem Sou Paulo Coelho Dá uma olhada Nesse caminhão Bonito Esse é um Ford F7 F7 53 Que bacana Através dessa foto Trucão gostaria De prestar homenagem Ao meu pai Que é o herói dele Que o ensinou A trabalhar há muito tempo Nessa fase aí Da foto Ele estava com 19 anos De idade Foi o primeiro caminhão dele Esse F7 53 Trabalhava no porto De Paranaguá Fazendo transporte De café Dos armazéns De retaguarda Do porto E caminhãozinho bonito Gosto de caminhão Quando era criança Eu ganhei uma miniatura De lata desse caminhãozinho Achei maravilhoso É isso aí Faça como o pessoal Está fazendo Manda para cá também Manda pelo trucão Arroba trucão.com.br Ou pénaestrada.com.br Mande a foto Você senta para trás Opa tem uma história Manda para cá Você sabe que nós temos O nosso quadro aqui Correndo risco Muitas pessoas Firmam, flagram Alguém fazendo besteira No caminho Correndo risco Colocando alguém em risco E manda para a gente Dá uma olhadinha Nesse recado Que mandaram para nós A pessoa que mandou Não se identificou Mas foi ela Quem registrou Esse ônibus Fazendo essa Sabe uma ultrapassagem Nada, nada, nada Legal Primeiro Está em uma faixa contínua Não pode fazer ultrapassagem Em faixa contínua Às vezes o camarada Confundinha um lá Já continua Outro lado Não pode Faixa amarela Ele está na contramão Não pode Você viu que ele faz duas vezes A mesma coisa Mais uma vez eu lembro Se viu alguém Fazendo besteira no caminho Botando a vida de alguém em risco Filmou Manda para cá Manda para nós Valeu Pode mandar para cá Direto e direto aqui Da trucão Arroba trucão.com.br Fez o vídeo Ou pénaestrada.com.br Correndo risco Não corra risco E nem faça com que alguém Sofra no caminho Olá parceiro Voltamos aqui com o vídeo das dicas Móbil Delvac E o tema de hoje é Manutenção preventiva Você está atento a isso? É isso mesmo trucão A manutenção é peça chave Para o trabalho de um bom motorista E a primeira dica É focar na manutenção Preventiva E não corretiva A manutenção corretiva É aquela em que você troca Depois que quebra Mas além de ser mais perigosa Porque se um freio quebra Em uma descida Por exemplo O estrago pode ser grande Ela também é mais cara Segundo o Instituto da Qualidade Automotiva Deixar para consertar Depois que já quebrou Pode custar em média 30% a mais Muitos dos nossos colegas Eles não fazem a prevenção Então a gente vê os acidentes Que acontecem Segundo o Ministério dos Transportes 30% dos acidentes Estão relacionados A falta de manutenção Nos veículos E de acordo com o pessoal Do programa Caminhão 100% O item que mais apresenta problemas É o freio Por isso nós vamos focar nele Escolher uma oficina de confiança Para fazer sua manutenção preventiva É essencial O mecânico deve verificar O desgaste das lonas Ou pastilhas dos freios Do cavalo e da carreta E se for necessário Deve fazer a troca É preciso ainda verificar O compressor de ar Se ele estiver desgastado Pode enviar óleo Junto com o ar comprimido Para dentro do sistema E danificar as válvulas Agora tudo isso É o que o mecânico deve fazer Mas o próprio motorista Também pode ter ações preventivas Como fazer a sangria Do reservatório de ar do caminhão Pelo menos uma vez por semana Para evitar o acúmulo de água Isso, claro Se o seu caminhão Não tiver esse dispositivo automático Outra dica É usar o freio motor Sempre que puder Para poupar o freio convencional E aumentar a segurança Por fim Monitore sempre a pressão Do sistema de freios Através do manômetro do painel Anotou as dicas? Então lembre-se De manter distância Do veículo da frente Para que o sistema Tenha tempo Para frear o caminhão E se você quiser ver Esse vídeo completinho Acesse Penaestrada.com.br Olha lá E a parada aqui É para dar umas dicas De cargas para você Carreta na mão Papel também Bora lá Ó gente A ZASO Logística De Manaus Está com cargas Para carreta grandeleira Rodotrem Bitrem LS Caminhão trucado Caçamba Enfim tudo As cargas saem de Nova Olímpia Mato Grosso Destinada a Porto Velho E Rondônia Então é uma tocada Aí pelo norte do país Você que está no tranche Ou vai para essa região Uma ligadinha para o Vladir Ele fica em Manaus Da ZASO Logística Telefone dele Nota aí 92 é o DDD 3343-889 3343-889 E o DDD é o 92 Uma outra dica A OTD Brasil São José dos Pinhais Paraná Estão agregando Cavalo mecânico lá Para puxar Baú Saídas No caso é cavalo toco Asa Delta Cavalo maquiado Trucado Cavalo trocado Trucado Fazer região sul E sudeste também E bitrem de 30 metros Que é para rodar pelo Brasil Se interessar você Você tem Uma ligadinha Fale lá com Daniele Frelic Telefone de contato 41 é o DDD 3358-2804 3358-2804 DDD é o 41 Mais uma dica Rodoprince De Rio Preto São Paulo Procura caminhões Cavalo mecânico E conjunto No bitrem Cavalo mecânico Trucado também Para fazer aí Olímpia São Paulo Pitangueiras Campo Belo Minas Gerais Origem e destino E também Severina São Paulo Até Maravilha Santa Catarina Se interessar você Tem um cargueiro Procure o Matheus Da Rodoprince Telefone dele São José do Rio Preto 17 é o DDD 3227-4666 3227-4666 Tá lá né Você que tá na estrada Pegou a dica Não deu tempo De pegar a dica De carga de hoje Não tem problema não Faz o seguinte Vai até a nossa A nossa página E pegue lá Tá legal? Música Esse caminhão aqui É bom pra você Que tem mercado Padaria Açougue Mexe com hortifruti Granja Enfim Pequenas cargas E precisa entrar Em centros urbanos É uma boa Não é isso aí João? É isso aí trucão O delivery é uma linha completa Com a melhor cabine da categoria Comprovada pelos nossos clientes Temos dos 5 toneladas O 8 toneladas 9 toneladas E o 10 toneladas Com motorização camins Caixa ZF E inclusive agora uma novidade O 10-160 6x2 Trucado de fábrica O único da categoria O delivery é ideal para Percursos urbanos E rodoviários de curtas e médias distâncias Se você é de padaria Restaurante Bar Lanchonete Ele entra em qualquer lugar Quer conhecer um delivery? Procure um concessionário Volkswagen Man Latino América É isso aí pessoal Volkswagen Delivery Sob medida Pro seu negócio E se você quiser mais informações de cargas Dá uma olhadinha no aplicativo Truque Pad É o contato caminhão, caminhoneiro E também transportador É isso aí Parceiro não perca mais tempo E nem desperdice combustível Rodando vazio por aí Procurando carga Receba as melhores ofertas de cargas Aí onde você está direto no seu smartphone Baixe agora mesmo o aplicativo Truque Pad E aumente sua renda É grátis Quase hora de ir embora É uma paradinha aqui A empresa de cimento Aqui é uma parte de triagem Pessoal sobe aqui Pega a nota fiscal Entra para a fábrica Saem Mas está na hora de fazer aço também Ó vou lembrando que domingo que vem tem mais retrospectiva E você está convidado a acompanhar com a gente Enquanto a turma está no batente sol forte A gente vai fazer aço Fica um abraço estradeiro para vocês Que eu estou no trecho aqui Com certeza eu não vou conseguir um cafezinho Olha só lembrando Você pode acompanhar a gente na nossa página Pénaestrada.com.br Direto e reto Tá bom? Maraço a vocês Ver se eu consigo ainda bater um papo com a turma aqui Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Acelera a pé na estrada